Oi pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje vamos fazer um cachepô de, ó, tronquinho de café, gente. Eu amo coisa rústica, então eu vou fazer porque eu gosto, gente, de coisa rústica, eu amo coisa rústica. Então, ó, eu peguei esses tronquinhos lá no sítio de uma amiga minha, ela, na verdade, ela recolheu pra mim. Obrigada, Renata, pelos tronquinhos, tá, amiga? Obrigada. Agora que eu vou fazer o cachepô. Pessoal, eu já passei todos na parte de baixo reto assim, ó. Agora, na parte de cima é que eu vou colocar as bolinhas intercalando, tá bom? Aí, vamos fazer agora pra gente ver. Olha, gente, já fiz a parte de baixo. Ó, e na verdade, eu furei todos esses tronquinhos, eu que furei na furadeira, tá, gente? Furei todos na furadeira, tá? Deixa eu estar com um buraquinho aqui, tá bom? Daí, a gente vai começar colocando, né? Colocando e, ó, colocando, passando o arame intercalando com a bolinha pra dar aquele espaço que ela fica, tá vendo? Ó, eu tenho essas bolinhas ainda que eu trabalhava com pedraria, gente. Eu bordava chinelo. Daí, eu ainda tenho um pouquinho dessas bolinhas, tá vendo? Faz dias que eu tô querendo fazer meus cachepôs, gente, mas eu tô trabalhando muito, gente. Não tô dando conta de cuidar das minhas plantas. Peraí que ficou um pauzinho pra trás aqui, dona Luciana. Vou voltar. Então, vou voltar aqui, tem um pauzinho aqui. Ai, gente, do jeito que eu amo coisa rústica, pra mim, isso aqui vai ficar perfeito, gente. Eu já vou plantar, eu já vou fazer o cachepô, eu já vou plantar e vocês vão ver. É uma dentifal branca, gente, que tá ali pra ser plantada e eu só não replantei porque eu queria fazer, queria muito fazer esse cachepô rústico. Nossa, como eu queria fazer. Tava querendo fazer ele logo. Eu trouxe os tronquinhos na intenção, aí eu pedi pro senhor cortar pra mim tudinho, os cachepôs, né? Porque eu não ia conseguir serrar as bandeirinhas, né, gente? Não ia conseguir, daí a gente sempre, a gente arruma alguém pra fazer as coisas pra gente, né? Quando a gente não pode fazer, não tem força, né, pra serrar no serrote, é meio complicado. Vamos ver como que isso vai ficar. Tô curiosa, gente. Eu vou passar todos aqui e já mostro pra vocês, tá, gente? Olha, gente, eu amei, tá? Simplesmente eu adorei. Olha, rústico, mas rústico, rústico, mas ficou uma fofura, gente. Agora eu vou lá pegar a planta pra gente colocar aqui, tá bom? Olha, gente, eu amarrei ela nesse pedacinho de bolachinha aqui, ó, pra mim só acoplar aqui dentro, tá? Que eu fiz o cachepô sem fundo. Ela já tá terminando a floração, tá, pessoal? Olha lá, ó. Ela já tá terminando a floração, agora eu vou acoplar ela aqui, né? Vou acoplar ela, já vou... Já tá amarrada na bolachinha certinho. Agora eu já vou colocar uma corrente aqui, ó, e já vou pendurar ali já pra... E vou colocar, gente, um fertirrisa aqui, um esfagno com um pouquinho de fertirrisa na lateral, tá? A pessoa não pode pôr em cima das raízes, que queima as raízes nem próximo do do bumbum dela, tá? Olha que coisa mais linda esse cachepô, gente. Olha que coisa mais linda. Gente, coisa rústica, é tudo de bom. Olha aí pra vocês verem. Olha como ficou o replante. Gente, eu espero que vocês gostaram, tá? Continuem todos se cuidando, né, pessoal, diante dos momentos tão difíceis que a gente tá vivendo, uns dias muito difíceis, uma prisão praticamente que a gente tá vivendo, mas tudo isso vai passar. Dias melhores virão, com fé em Deus. Tenham todos uma ótima semana, gente. Ficam todos protegidos pela presença de Jesus, tá? E todos, tá? E todos sejam muito abençoados. Fiquem todos com Deus e até a próxima.